Pessoal, estamos aqui de volta para mais um... Não estamos de volta, estamos pela primeira vez no Drops Hearthstone. Então, esse Drops Hearthstone de hoje é para comparar as coisas que são similares no Magic e no Hearthstone. E você pode estar perguntando, a ver que Hearthstone tem um canal, o que é que tem a ver? O meu canal, para quem não percebeu, o nome é Card Games Brasil, pessoal. Então, é um canal que explora card games. Então, o Hearthstone é um card game, eu nem sabia. Alguns meses atrás, eu nunca tinha nem ouvido falar nesse jogo. Mas muita gente começou a falar muito desse jogo. Inclusive, dentro de um grupo de WhatsApp que eu participo, de produtores de conteúdo de Magic. O pessoal falando do Hearthstone, falando do Hearthstone. E ontem, eu vi um vídeo do Elba, do Fazenda Nerdist, falando que muitos jogadores profissionais de Magic pararam de jogar Magic para jogar Hearthstone. Porque a premiação do Hearthstone era melhor do que do Magic. E a própria Wizards, às vezes, está fazendo eventos que chamam pessoas do Hearthstone até chegar a dar cartas exclusivas para o cara promover a carta exclusiva de uma nova coleção de Magic para alguém que joga Hearthstone. A Wizards chama sempre... Tem um cara, que eu não estou lembrado o nome dele, mas que ele é streamer de Hearthstone. E o pessoal da Wizards sempre chama para os eventos de Magic, porque ele também conhece Magic. E vocês vão ver como tem semelhanças do jogo do Hearthstone para o Magic. Depois que vocês viram esse vídeo, e se vocês nunca jogaram, vocês podem até dizer Ah, eu vou jogar Hearthstone também. O Hearthstone é como se fosse um Magic, só que mais simples. Basicamente, essa é a grande vantagem dele em relação ao Magic. Porque o Magic é um jogo mais complexo, as cartas, várias cartas, tem muito mais profundidade. É muito mais difícil você visualizar uma combinação entre as cartas do Magic. Aqui, pelo que eu estou vendo até agora, tudo é muito mais simples. É como se fosse um Magic, para quem não vai precisar pensar muito, que a dificuldade é menor, digamos assim. Mas não é que não precise pensar. Precisa, porque até o Pokémon TCG precisa, e precisa ter sorte também. Claro, porque aqui é um jogo de card game, precisa ter sorte. Se você não tiver, você não vai vencer também. Então, eu vou agora mostrar as diferenças, as semelhanças, principalmente de expressões, entre o Magic e o Hearthstone. Começando isso, a minha intenção é fazer gameplays e tudo mais. Eu vou tentar fazer esse vídeo não ficar tão longo. Se for necessário, eu divido ele em duas partes. Mas se não, vai ser só uma parte mesmo. Eu, aliás, cheguei a gravar a primeira vez. E eu percebi que eu fiz uma bobagem de não colocar, marcar a opção de gravar o áudio. Então, ficou sem áudio, então não adiantou de nada a minha gravação, né? Então, a primeira coisa é falar isso aqui. Eu vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo, que é o link que mostra como você jogar na página da Blizzard. A Blizzard é a empresa responsável pelo jogo, né? Por esse e vários outros jogos famosos, né? Tem vários outros jogos famosos dessa Blizzard aqui, que era uma empresa que eu também não conhecia, mas já tinha ouvido falar nos jogos dela. Mas nela mesmo eu não tinha ouvido falar. Então, vamos lá mostrar aqui. Eu achei isso aqui muito simples, extremamente simples. Isso aqui é o como jogar. Esse como jogar eu achei muito raso. Porque ele é muito básico. Eu acho que a intenção dele é só dar uma ideia mínima da mínima. E aí, quando você for jogar, acessar o jogo, e aí começar a jogar, porque ele tem um tipo um tutorial, você vai jogando tutorial, ele vai te ensinando, vai te explicando as coisas. E aí, você aprende desse jeito. Aprende jogando, não aprende lendo. Porque lá no Magic, você tem, por exemplo, uma das coisas que ele já te dá de cara, é um PDF. Tem um link lá para um PDF. Que, aliás, eu vou até apresentar esse PDF quando eu fizer a minha versão de como jogar Magic, que eu ainda não fiz até hoje. Mas eu vou mostrar. É um PDF que não é tão curto. Tem umas 30 páginas explicando como jogar Magic. Na página do Pokémon TCG também tem um, que tem umas 30 páginas, cheia de figura, mas tem também um PDF explicando como jogar Pokémon. Aqui não tem nada disso. Aqui só tem umas explicações bem básicas. Então, eu vou mostrar aqui como jogar. Você clicando aqui. Vamos lá, carregando. Está carregando meio lento, não sei porquê. Aí ele dá essa aqui. Primeiro, visão geral da mesa. Lembra o Magic Arena. Para quem já jogou Magic Arena, lembra o Magic Arena. Aliás, o pessoal diz, é uma das comparações que o pessoal fala, diz que a Wizards, quando viu que estava perdendo muito campo, digamos, online, para esse jogo aqui, o Hearthstone, aí eles resolveram criar o Magic Arena, que seria como se fosse uma cópia. Mas eu acho o Magic Arena, pelo que eu já vi dele, já joguei, já joguei várias partidas até, eu acho o Magic Arena mais bem feito. Esse aqui é mais, como digamos assim, é um meio termo, entre o Magic Arena e o Pokémon TCG. porque o Pokémon TCG é mais voltado para criança e adolescente, o visual dele. O Arena é mais adulto, e esse é como se fosse um meio termo. É mais ou menos como se fosse para um adolescente, já chegando na fase adulta, digamos assim. Você vai ver que as artes deles são as artes mais, são mais, digamos, infanto-juvenil. Mais ou menos isso. Nem é tão infantil como as do Pokémon, e nem tão adultas como a do Magic. Vamos lá. Então, aqui tem a mão, olha aí, primeira expressão parecida. Então, a gente tem uma mão aqui também, no Hearthstone, como tem no Magic. A diferença lá, que na mão do Magic, na inicial, a gente compra sete cartas, você pode me ligar, diminuir cartas, Vai ficar comprando menos, 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 menos. Aqui no Hearthstone, você compra três cartas, se você ganhar no sorteio. Aqui não é dado a cara e coroa. Se você ganhar, aí você compra três cartas. E o seu adversário compra quatro. Então, ele já começa com uma carta a mais. Mas você que começa, claro. A diferença é essa. Então, é só três cartas. A diferença grande também, é na quantidade de cartas do deck. O nosso deck, originalmente, tirando o Commander, e tirando o deck selado, que são menos cartas, e o Commander que são mais cartas, normalmente são 60 cartas, que a gente joga no Magic. Aqui são 30. Ou seja, a metade do deck. Então, a tendência é que no deck, o jogo seja mais rápido. Até agora, eu não vi, e eu acho que realmente não tem. É como se fosse o Pokémon. Você resolve a partida numa, num game só. É só um game. Ou seja, não tem melhor de três, como tem no Magic. Aqui é só um game. Então, já tem essa outra diferença. Por enquanto, que eu ainda estou no estágio inicial, não vi nada que cobre tempo. Eu acredito que tenha. Se até no Magic Arena tem, aqui deve ter. Mas até agora, como eu estou no treinamento inicial, eu não vi nada com o tempo. Marcando o tempo, exigindo que você faça as coisas mais rápido. Porque também eu estou jogando agora, contra a inteligência artificial, que ele chama IA. Inteligência artificial. Ou seja, é como se fossem os robôs. Para quem já viu vídeos do canal de Pokémon TCG, tem o desafio do treinador, que são contra os robôzinhos, os bonequinhos, que são inteligência artificial lá, da plataforma do Pokémon TCG Online. Aqui tem os seus robôzinhos também. Então, você vai jogar contra eles, quando você está aprendendo no início. Então, já falamos da mão inicial. Agora, vamos falar disso aqui, do herói. Então, é uma coisa diferente aqui. Uma diferença maior, né? Que tem esse herói. Não é simplesmente um avatar. Lá no Magic Arena, você tem um avatar. No Maw, você tem um avatar. No físico, você não tem um avatar. Aqui, você tem um avatar. E esse avatar é chamado de herói. São nove heróis. Esses heróis são fixos. Ou seja, não tem mais do que esses nove. Pelo que eu já li, já andei vendo em vídeo, são nove heróis e pronto. Só são esses nove heróis. E aí, você pode colocar cartas para combinar com esse herói. Você pode montar deck. É que tem o deck building aqui também, como tem lá no Magic. Tem deck building aqui. A diferença é que são 30 cartas, como eu falei. Aí, esse herói tem isso aqui, que são o seu poder heróico. E tem isso aqui, que são as armas dele. Então, ele tem essas duas coisas. Então, é uma coisa diferente, porque, por exemplo, no Magic Arena, você tem um avatar. Esse avatar só representa uma carinha, mas não tem nada adicional. Aqui tem. Tem essas armas e tem esse poder heróico. no Maul também, não representa nada do avatar. É só uma figurinha para, digamos assim, te caracterizar, caracterizar a pessoa que está jogando, mas não tem nada. E aqui tem. Esse herói representa alguma coisa. Esse herói tem vida também, como no Magic, como se fosse a gente. No Magic, normalmente, a gente tem o quê? 20 pontos de vida. Então, vamos falar dos casos excepcionais, como o Brawl, que tem 25. O Magic, aquele gigante de duas cabeças tem 40. Mas vamos falar do normal, 20 de vida. Aqui tem 30 de vida, que a vida é maior. Então, acho que até por isso, também só é um game, porque demora mais a morrer. Nos primeiros jogos aqui, que são esses jogos que a gente joga contra inteligência artificial, aí eles facilitam a sua vida e colocam os oponentes da gente, que também aqui, a expressão usada é oponente também, adversário, oponente, mas basicamente, você chama oponente. O oponente da gente tem 10, depois tem 15, depois tem 20, 25 e só o último da primeira fase tem 30 de vida. Ou seja, você vai no acrescente aprendendo a jogar e com os oponentes com menos vida do que você, para ele poder morrer mais fácil e você ganhar mais fácil e você ir aprendendo durante isso. Aqui tem como você, você tem a expressão mana também, para você pagar o custo para castar as mágicas. Aliás, eu não vi ele falar em castar mágica, ele não usa essa expressão. mas ele não fala, eu acho que eu não vi nem falar conjurar, nem fala castar, nem conjurar, se eu não me engano. Vou até olhar isso aqui, até agora eu não me lembro de ter ouvido falar e nem visto falar. Mas tem o custo também, o custo é de mana também, o mesmo nome do Magic. A diferença é que aqui a gente chama, tem esses cristais de mana, não são terrenos, ou seja, o que gera mana aqui são esses cristais de mana e não terrenos como no Magic. e não tem cinco cores, os cristais de mana são essa cor só. Só são simplesmente uma mana, mas uma mana como se fosse uma mana de qualquer cor, não tem cor como no Magic. E as cartas aqui também para facilitar a nossa vida, como eu estou falando, é como se fosse um Magic mais simples e tem essa tendência de ser mais simples, porque lá no Magic complica, tem aí uma carta que é dois de mana de qualquer cor, uma mana vermelha ou uma mana azul. Aí tem essas coisas, essas combinações, aí só um de mana vermelha, só um de mana branca, aqui não, é tudo uma cor só, é como se fosse, sem cor, uma cor genérica, digamos assim. E como é que você faz para comprar essas equipes? Você não compra, você ganha. É diferente, por exemplo, lá no Magic, que você precisa ter sorte para conseguir o terreno para você começar a castar as suas mágicas, principalmente aquelas mágicas mais caras. Aqui não, aqui você turno a turno você ganha um cristal de mana. Então, você só vai conseguir castar uma, uma mágica que custe cinco ou seis, quando você já estiver no sexto turno. Uma de cinco no quinto, uma de seis no sexto, e por aí vai. Se for uma mágica maior ainda, você vai demorar mais tempo a castar. Se você quiser castar várias menorzinhas, aí você só vai conseguir, ao mesmo tempo, vai ter que estar num turno mais na frente, porque senão não vai conseguir castar também. Aqui a gente não tem criaturas, a gente tem os lacaios, mas os lacaios são nada mais, nada menos que as criaturas lá do México, pessoal. A mesma coisa, só que mudou o nome aqui, chama de lacaios, para não chamar de criatura. E aqui você não tem mágica instantânea, pelo que eu vi até agora, e não tem encantamento, mas você tem feitiço também. Como tem no México, tem feitiço também, no México tem feitiço, não tem mágica instantânea, eu não vi até agora, eu acho que não tem, pelo que eu li, pelo que eu vi, não tem, e pelo que eu joguei, não tem mágica instantânea, não tem encantamento, também não tem artefato, mas você tem feitiços, e você tem outra coisa, que eu não estou, tem um tal de pó, esse pó eu não sei o que é, é uma coisa diferente de México, eu não me lembro se tem mais alguma coisa assim, mas basicamente é isso, tem os lacaios, que representam as criaturas, e tem os feitiços, aí não tem mágica instantânea, não tem artefato, não tem encantamento. Aí você vê que aqui em cima da carta, tem esse valorzinho aqui, esse valor é nada mais nada menos, que o custo para castar, esse aqui é um lacai eu acho, então o custo dessa carta é 4, então você precisa ter 4 cristais de mana, para você castar, aqui por exemplo, o cara tem 6 cristais, usou 4, e só tem 2 aqui disponível, para ele castar mais alguma coisa, é basicamente é isso, tem o fim do turno, tem o início do turno, ou seja, tem essa expressão também, o turno, como tem no Magic, tem turno aqui também, uma coisa diferente, que eu já percebi, eu vou mostrar para vocês, é que por exemplo, as criaturas aqui, elas podem dar dano direto no oponente, pode dar dano direto, você não precisa obrigatoriamente, passar por cima do adversário, quer dizer, o adversário não tem essa opção, de poder te blocar, não pode, a não ser que o cara tenha jogado, uma mágica que obrigue você a blocar, tem isso aí, aí tem, mágica é um caso feitiço, mas, se não tiver, se o cara tiver jogado essa mágica, você pode atacar direto aqui, se você quiser, esses três aqui podem atacar, e esses dois não podem te blocar, do lado de cá, vamos lá, outra diferença, que aliás, não é uma diferença, que é quase igual, né, aqui desse lado, eles, lá no Magic tem o que? O poder, aqui tem o ataque, mudou o nome, poder para o ataque, mas é a mesma coisa, aqui, aqui tem a grande diferença, que eu percebi, aqui é vida, aqui, no Hearthstone é vida, e lá no Magic, você sabe que é resistência, qual é a diferença grande, que tem? Porque a vida diminui, se você levar uma pancada, digamos, que aqui é 2 barra 2, ele foi atacado, não é esse aqui não, é 3, 3, 1, mas se fosse 1, 1, ele atacaria, e bateria aqui, 1, diminuía, 1 da vida dele, e ele continuaria com esse 1 de vida, até o próximo, seu próximo turno, é diferente no Magic, e no Magic você sabe, o cara sofre um dano parcial, que não mata, o que acontece, no final do turno, ele se recupera, e a resistência volta a ser a resistência integral, mas aqui não, aqui o cara perde a vida, e ele vai enfraquecendo até morrer, e aqui, por exemplo, aqui é o ataque, se ele atacar, essa criatura que ataca essa, ele mata ela, porque a vida dela só é 1, se fosse 2, morreria também, aí ele bateria, aí você sabe, é a mesma coisa do Magic, esse ataque dele, bateria aqui, na vida desse, e ele morreria, então aqui, se fosse esse contra esse, esse bateria aqui, mataria ele, e ele aqui, com esse ataque dele, mataria a gente, então é basicamente, a mesma coisa do Magic, nessa parte, com exceção dessa questão da vida, que se reduz, e vai ficando cada vez menor, até morrer, porque o cara aqui, poderia ser um 2, 7, por exemplo, aí ele vai morrendo, uns pouquinho em pouquinho, até morrer de vez, eu acho que eu queria, só mostrar isso, por enquanto, mostrar as outras coisas, já mostrei o poder heróico, as cristais de mana, a questão da má, da arma, do alacaio, do oponente, o deck, que são 30 cartas, como já falei, e aqui do lado, fica o histórico, dos turnos, que eu acho que tem no, que eu acho não, tem no mall, mas eu não lembro de ter no arena, no arena, eu não lembro de ter histórico, mostrando o que aconteceu, turno, turno a turno não, aí aqui ele fica mostrando, falando sobre o jogo, jogando Hearthstone, aí ele mostra aqui, uma mão inicial, nada demais aqui, ele não fala nada demais, só dizendo que é 3 cards, e o outro jogador compra 4, como eu já tinha falado para vocês, aqui dá a entender, quando ele fala, que você escolhe a mão inicial, você pode trocar, quantos cards dá a mão inicial, o quanto quiser, dá a entender, que você pode me ligar, e ficar recebendo, 3 cartas novas, o tempo todo, é isso que dá a entender, para mim, mas eu não vi isso, no jogo que eu fiz, nos jogos que eu já fiz, jogando contra o computador, não sei se é porque, ele não me dá essa opção, porque eu ainda estou, como se fosse, em treinamento ainda, isso eu tenho que olhar ainda, mas a minha intenção, nesse vídeo, é mostrar, exatamente essas coisas, que são similares, as coisas que são diferentes, entre o Hearthstone, e o Magic, aí aqui, tem os heróis, como eu falei, vamos passar aqui para os heróis, são 9 heróis, eu joguei, eu não sei se é, para todo mundo, mas eu recebi, essa Jaina Proud Mori, como a minha, heroína, digamos assim, e o deck dela, o deck inicial dela, que aqui também, tem a questão do deck build, não sei se eu falei, porque eu falei no outro vídeo, não sei se eu falei nesse, então aqui, você também pode, melhorar o seu deck, você vai ganhando carta, você vai cumprindo, aí ele lembra muito, o Magic Arena, e lembra muito, o Pokémon TCG Online, onde você vai cumprindo missões, você vai farmando, vai ganhando gold, e aqui ele chama de gold mesmo, e com esse gold, você vai poder comprar busta, e tudo mais, e como tem no Arena, você também pode acelerar esse processo, se você não quiser perder o seu tempo farmando, você pode comprar decks, pode comprar packs, que são os boosters, você pode comprar, e aumentar a sua coleção, sem ter essa necessidade de farmar, mas a minha intenção, o Hearthstone, por exemplo, uma coisa que eu falei no outro vídeo, eu não tinha falado nesse, era por exemplo, assim, a pessoa pode perguntar, se o teu canal é de card games, por que que tu só fala, e em Magic, e Pokémon TCG, porque eu já tenho investimento, digamos assim, nos dois, em dinheiro, e não estava querendo procurar, outro card game, que eu fosse ter que investir, mais ainda, aqui no Hearthstone, a princípio, eu não vou, não tenho interesse em investir, pode ser que eu invista, mas a princípio não, e, eu posso ficar farmando, como eu faço no Magic Arena, o Magic Arena, não tem um gasto no Magic Arena, eu só mostro para vocês, no canal, os jogos lá, e vou farmando lá, vou ganhando as minhas cartas lá, com, jogando, 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 e vou ganhando gold, e gold eu compro, troco por booster, e melhor os decks, e é assim que eu faço, e a intenção de fazer a mesma coisa, aqui no Hearthstone, e mostrando do começo, a minha, e mostrando a evolução, com o tempo, né, e depois, se eu ver que o pessoal, está gostando, se está aumentando o número de inscritos, e tudo mais, aí eu posso, começar a investir, até comprar coisas, para melhorar os decks, de forma mais rápida, né, mais Celery, então aqui são esses nove heróis, que eu entendi, só são esses nove, e você vai sempre ter um desses nove, e colocar as outras cartas, no caso, seria como fosse, o herói, seria como, digamos, comparando com o Magic, seria um comandante, só que é um comandante, é uma coisa extra, é esse comandante, mais 30 cartas, que você tem, né, então aqui ele fala, da comandante, fala do poder, heróico que ele tem, não está falando da arma, mas ela tem uma arma, também, aí está, vai falar desses homens, e fala do tipo, né, também, vocês vão ver, é tipo da criatura, como fosse o tipo da criatura, que é o tipo do herói, é um druida aqui, um bruxo, um xamã, um sacerdote, ó, uma ladina, que eu não sei o que é essa ladina, e uma maga, então até nessa semelhança, entre os personagens, com o Magic, eles têm também, vamos lá, eu vou ver aqui, o que eu posso mostrar mais a vocês, essas lições do estaleiro, são um tipo de dicas, falando sobre o efeito das cartas, aí fala das habilidades, ó, habilidades, ou seja, também há, essa questão de habilidades, você vê uma carta aqui, essa bola de fogo, causa 6 de danos, olha o que, isso é um feitiço, que causa 6 de danos, no oponente, olha a brincadeira, um negócio desse, então quer dizer, uma coisa muito similar, com o Magic, aqui por exemplo, o Lacaio tem a habilidade, que enquanto eles estiverem em jogo, o que acontece, aumentam um do poder de ataque, dos outros lacaios, coisa típica de Magic, por exemplo, o Barão da Morte, quando entra no campo de batalha, ele dá mais um, mais um, para, não é todas as outras criaturas, dá para todos os outros zumbis, mas tem criaturas, que fazem isso no Magic, dá mais um, mais um, para todos os, cavaleiros, mais um, mais um, para todos os soldados, e por aí vai, então é uma coisa, que é tipicamente, tirada do Magic mesmo, a ideia básica, foi tirada do Magic, aí está aqui, ele mostrando, alguns efeitos desencadeados, que seriam, efeitos desencadeados, seriam as habilidades trigadas, as habilidades desencadeadas, que tem no Magic, aí ele cita algumas, grito de guerra, segredo, habilidade do Lacaio, último suspiro, efeitos persistentes, os combos, que também existem aqui, no Magic, no Hatsune, que é muito parecido, essas questões, de fazer combo, fala também, da vantagem de cartas, que é nada mais, nada menos, que o card advantage, que tem no Magic, a gente fala também, que é importante, é que tem cartas, que são feitiços, que compram cartas, igual o Magic, compra duas cartas, compra uma carta, isso eu já vi, só na introdução do jogo, e aí fica dando, outras dicas para você, dicas para novos jogadores, e basicamente, é isso aqui pessoal, é um negócio muito, que eu considero, muito resumido mesmo, para você aprender um jogo, a ideia dele, é como eu falei, basicamente é essa, é mostrar o jogo jogando, então você vai lá no jogo, e joga, então vamos lá, para o jogo, mostrar, nem que seja uma partida, só para vocês verem, como é, como é que funciona, o jogo de treinamento, espera aí, olha aqui, eu fui desconectado, porque eu acho que demorei muito, que droga, vamos lá, tentar reconectar, pronto pessoal, então eu já tenho, essas missões do dia, vencer cinco jogos de treinamento, então vamos tentar, mostrar isso, eu posso aqui, abrir pacote, eu não tenho nenhum pacote, minha coleção, deixa eu ver aqui, tem esse modo jogar, que aqui eu vou jogar com alguém, contra uma pessoa, e esse modo aventura, tem esse modo arena, que está bloqueado para mim, eu preciso primeiro chegar, 10 níveis em todas as classes, para conseguir passar, eu ainda não vi, eu já li sobre isso, já vi vídeo, mas eu não lembro o que é essas classes, mas isso aqui não interessa, porque a minha interesse, nesse vídeo como eu falei, é mostrar as semelhanças, as diferenças do Hearthstone, para o Magic, então eu vou mostrar uma partida, nesse modo aventura, para vocês verem, como é que funciona o jogo, na prática, depois eu posso começar, trazer normal e perito, aqui é como se fosse nível normal, e um nível médio, digamos assim, podia ser um nível hard, se fosse um outro jogo, basicamente é isso, isso é contra inteligência artificial, eu já passei, da fase inicial de treinamento, que aí ele não chama, fase de treinamento, é como se fosse um tutorial, isso é um nível de 5 jogos, e aqui, é essa fase, ele abre essa possibilidade, depois que você joga, esses jogos iniciais, ele destrava para você, essa possibilidade, de jogar treinamento, e jogar nessa outra opção, eu só tenho ela aqui, não tem como escolher outro, falta esses outros, 8 heróis, para eu poder escolher, mas eu só posso escolher ela, no caso, para desbotear heróis, é necessário derrotar, desafie seu herói favorito primeiro, está vendo, então, ele vai dando dicas, e está em português, o jogo aqui, eu não coloquei em inglês, particularmente, eu escolheria, o palácio, ele está dizendo, para eu escolher esse aqui, porque deve ser mais fácil, então, eu vou jogar com ele, aí vai dando dicas, tu pode desbloquear heróis, derrotando-os no modo treinamento, então, você vai desbloqueando, e vai poder jogar com esses outros heróis, por enquanto, eu só posso jogar com a Jaina, fazendo churros, eu só posso jogar com essa Jaina, Proudmoore, não sei o que está demorando, ok, pelo jeito, é demorado mesmo, para carregar, fazendo churros, pronto, jogar com o Uther, e tem sempre essa apresentação, pronto, a minha mão inicial, eu ganhei, você joga primeiro, olha, aí eu posso, devolver, e comprar os outros depois, substituindo, esse aqui está bom, esse aqui é legal, olha, está vendo, exatamente o que eu tinha falado para vocês, né, eu agora estou ouvindo uma musiquinha, que parece igual a arena, eita, pressão, olha, a minha maninha aqui, o cristal de mano, vai mostrando, e eu só posso castar esse, o roque saqueador, uma criatura, um lacaio, né, 2 barra 1, custo 1, ataque 2, olha aqui, era isso que eu queria falar também, o enjoo de invocação, tem também, e tem criatura com haste também, que eles chamam de outra coisa, ou seja, criatura que já entra no campo de batalha, já pronta para bater, aí eu tenho que clicar aqui, fim de turno, vocês vão ver que eu já tenho só 26 cartas no deck, já usei essa, mais 3, ele usou aqui, um ataque dele, o ataque, é exatamente, um ataque dele, e matou a minha criatura, né, agora, segundo turno, eu tenho 2 cristais de mana, é, posso castar essa, essa aqui, para causar dano em todos os lacaios inimigos, ou seja, é como se fosse uma remoção global de tokens, né, aquelas criaturas que tem um poder de vida menor, basicamente é isso, e eu posso castar essa aqui, que é 2 barra 3, melhor, crocolisco do rio, né, dá como arena, a gente puxa, e solta a carta aqui, né, clica, puxa e solta, esse aqui eu posso dar 2, ó, 1 de dano, aqui, né, e ó, ele está dormindo, exatamente, em jogo de vocação, fim de turno, eu passo para o adversário, ó, causou um de dano em mim, com o seu de escudo de proteção, um lacaio, tem uma proteção especial, ó, o que será esse escudo de proteção, deve ser que eu não posso bater nele, na primeira vez em que esse lacaio receber dano, ignore o dano, ou seja, eu dou dano nele, e não acontece nada no dano, eu vou dar esse dano aqui, não, esse aqui é uma carta boa para jogar quando tem vários, né, só tem um, não faz sentido eu jogar agora, vamos lá, eu vou bater direto aqui mesmo, foi a 24, ó, ele não pode me blocar, isso é diferente do Magic, né, no Magic o cara pode blocar a gente, né, aqui eu posso dar o dano direto, no adversário, é uma coisa que eu falei no primeiro vídeo que eu gravei que não deu certo, a gente vai falar nesse, aqui não tem mágica instantânea, ou seja, o cara não pode se meter na sua vez e jogar, pelo menos até agora eu não vi isso, mas eu acho que não tem mesmo mágica instantânea, tem o feitiço, e o feitiço não pode funcionar com mágica instantânea, aí eu tenho que dar fim no turno, assim não acontece nada, aliás, essa questão do tempo eu não sei, se acontece também, se matou, né, comprei dois cards, olha aí, carta aqui da card advent, agora eu tô com o terceiro turno, aliás, quarto turno, quatro, quatro cristais, né, essa criatura aqui, tem uma vida grande, interessante, né, aqui eu mato essa e deixo essa mais fraca, como eu tenho quatro, mas melhor eu entrar logo com essa aqui, que eu gasto toda a minha semana logo, tudo batendo em mim, né, só isso que bateu, agora eu posso matar, olha aí, ó, o provoke que tem no México também, provocar, todas essas criaturas aí, não podem bater aqui em mim, enquanto não baterem nesse, nesse, nesse lacaio aqui, com esse provocar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou bater aqui nesse, olha aí, vocês vão ver que eu vou dar dois de dano nele, ele morre, e ele causa dois de dano em mim, então eu vou pra quatro de vida, olha aí, quatro de vida, eu tô mais próximo de morrer, agora eu jogo essa carta aqui, e dou dano, aos lacaios, e eles morrem, e eu ainda posso bater nele, a diferença grande do México, né, porque eu posso, por exemplo, peraí, eu posso bater nele? Não, só posso, é, posso bater uma vez no turn, isso aí, eu tava, comprar duas cartas, pronto, agora eu gastei todas minhas manas, passar pro turn dele, é, ele só pode atacar uma vez por turn, ele não podia atacar aqui, claro, isso aí também seria demais, o poder heróico dele, é toda a vida colocar uma criatura, olha aí, olha aí, bola de fogo aí, causa seis de dano aqui, ai, ai, vamos lá, vou bater nesse logo, vou colocar esse aqui com provocar causa, e três de dano ao herói inimigo, cadê o que tem que provocar? cadê o que tem que provocar? tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele vai ter que bater nesse, compra um cart, vou botar esse aqui pra, ó, foi um lacayo que entrou e ainda comprou uma carta, fim do turno, os dois aqui em jogo de evocação, né, eu já bati com esse aqui já, né, já, né, ó, ele já fala, fim do turno, vocês estão notando que é como se fosse realmente, como eu comparei, o Magic mais simples, né, e eu acho que em termos, comparando com a Arena, em termos de beleza, a Arena é mais bonita, ele pode ser, pode estar aqui, conversar acabada, né, e tudo mais, mas não é em termos de beleza, mais bonito que a Arena não, vamos lá, o que é que eu posso fazer aqui, é, essa criatura aqui tá muito chata, né, muito chata, é, matar esse aqui, se você tem certeza, vou bater nesse, e agora, vamos lá, quatro, meu Deus, olha, olha, eu cliquei errado, pessoal, misclick, ó, deixa eu, podia causar seis em mim mesmo, como é que pode, um negócio desse, eu puxei, queria puxar pra cá, e bateu em mim mesmo, meu Deus, que coisa, que loucura, que loucura, meu Deus, esse aqui já jogou, né, meu Deus, essa foi horrível, reforçar, olha aqui, é como se fosse o Kicked, do Magic, né, meu Deus, meu Deus, será que eu posso fazer isso aqui, pode, né, criatura, só é um, e agora eu tenho um dinossauro, morreu, é, esse aqui mesmo, todo turno ele coloca um bichinho, um tokenzinho, me esmaga, isso é boa, caso 3 é o herói inimigo, deixa eu ver aqui, se os lacausos tem, tem o que? um de ataque, compre uma carta, e vou colocar isso aqui, e eles nunca vão saber o que os atingem, filho de cor, é, aproveitando o único para o seu peixe, concentre o poder, e esse o trato, aquele ali entrou mais forte, causa 3 de dano, dividido aleatoriamente entre todos, e dividido aleatoriamente, Não tem um aleatório de mito não. Esse aqui é ele? Se você tem certeza... Eu ainda posso castar esse aqui, né? Eles nunca vão saber, pesadinho. Eu ainda posso... Vamos deixar isso para o próximo turno. É só um de dano, é muito pouco, né? Engraçado, ele... Ah, ele já destruiu toda... Ah, não tem mais arma, né? Esse poder dele é muito chato. Meu Deus! O que é isso? Morreu um... O que é isso? Não é o que é isso? Comprei duas cartas, causa três danos de inventor em todos os inimigos. Eu acho que todos os inimigos que ele fala são... É... Comprei duas cartas... Mas aquela do dano que eu dei em mim mesmo foi horrível, né? Se eu tivesse dado nele, ele tava com 10 e eu tava com 15. Peguei outra bola de fogo, ó. Que bom. Olha aí, ó. Naquela hora eu soltei em mim a bola de fogo. Essa é muito boa essa cara. Transforma um ar, caiu em ovelha 1 barra 1, ó. Ele vira um token. Ou seja, pode vir um bichão bem grandão, é que eu boto esse aqui. Agora, eu vou jogar esse aqui, porque ele tá dizendo que eu posso jogar, né? Em todos os inimigos. Só tem um inimigo. Estou estranho isso. Não, vou deixar esse aqui pra colocar ele quando ele colocar. Meu Deus. Apresentando-me para o serviço. Eita. E esse aqui tem rage, ó. Vocês viram? Ele já bateu de cara, né? Investido, ó. Que coisa, viu? Eu vou transformar aquele ali em um ovelha. Consegui transformar todos em um ovelha. Deixa eu pensar que era só um ar. Então foi muito bom esse aqui. Agora eu vou jogar esse. Ah, agora que eu entendi. Interessante, né? E agora eu... Tá dois? Vamos lá. Ele já virou um ovelha, né? Causinho de dano. Vamos ver o negócio. Tá... Tá pau, viu? Ele aqui já virou um ovelha, né? Praticamente. Acho que não vai ter diferença, não. Fim do turno, gente. Meu Deus. Vai ganhar agora, né? Perdi. Graças àquele meu erro, né? No 3. E pessoal, a gente fica por aqui, né? Com essa derrota. E espero que vocês tenham gostado desse meu jogo que é mostrando as diferenças e as semelhanças entre o Hearthstone e o Magic. Como eu tô no começo, então perder é uma coisa mais do que normal, mesmo jogando contra os robozinhos aqui do jogo, né? Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou já sabe, né? Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo naquele grupo de seus amigos do Magic que podem começar a gostar também do Hearthstone. E não esqueça, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos para você ficar sempre bem informado sobre as novidades no canal. E é isso aí, valeu. Até a próxima e fui!